Salve rapaziada, iniciando mais um vídeo Vamos, sai! É galera, o nove dedos já aumentou até o valor do pedágio, cara Vou pagar agora, voltando pra casa ainda Nas nossas férias R$2,35 Aumentou R$0,30 o pedal de volta, mano, era R$2,5 Vai aonde, aí não dá, né? Ah, começaram roubando, já de volta Não, roubada devagar Fazer o que, né? Agora temos que engolir calado Não tem o que fazer Esperar daqui quatro anos, aí volta Tá rolando, tá indo pra casa agora Já andamos uma boa parte do caminho Aqueles 15, 20 minutinhos já chegamos Já em Jair Andando baixo Essa irmã era o 8 e 20 de Itapema Agora é 9 e 9 Eu acho que foi 8 e 20, né? 8 e 20, 8 e 20 Já deu 40 minutos que nós estamos andando aí Aí é mais suave, né? Estamos em Garopates Não dá pra agusar nem por mais Aqui também tá de noite Viseira escura O cara não pode agusar Mas com essa minha viseira aqui eu consigo enxergar Vem de poço Não é ruim não Cor espelhada Espelhada é ruim Espelhada nada de ver merda nenhum Mas a mesinha dá pra ver de poço Não é igual a transparente, né? Mas a forma que só fica um pouco mais escuro O abertinho A boa preferência E caiu o Jag E vamos de marcha Baseado aí nos últimos vídeos ali tava Na verdade esse vídeo vai sair bem depois dos vídeos que saiu com o ângulo ruim Mas vocês comentem aí se o ângulo tá bom Porque eu gravei um rolê ali E ficou com o ângulo não tocou Tá ligado? Agora foi pra eu perder o vídeo e fui obrigado a postar Eu não sei porque que ficou ruim Eu mexi, na verdade eu mexi o suporte aqui Daí Acho que ele ficou um pouco mais pra baixo Daí ficou ruim de enxergar Filmar muito assim, tá ligado? Agora acho Acho que pelo que eu vi ali, né? Tá filmando de boa, certinho Pegando essa parte aqui da mesa já, né? Pra frente Mas vocês comentem aí Se quiser ajustar mais ou não Eu acho que agora tá de boa Foi só aquele rolê mesmo Daí eu gravei quatro vídeos, né? Aí eu fui obrigado a postar Pra não perder esses quatro vídeos aí Que é um trampinho gravando aqui Chegando no posto assim no mesmo Mais uns, acho que uns 15km Nós chegando Não sei se está isso, tudo isso Então rodou 98km Mas já rodaram 22km Já Acho que vai a mais uns 80km Só mais uns 15, né? Bom, a toca aí vai fechar 5.000 hoje Nesse vídeo para vocês Tempo real Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo, vamo, vamo lá! É, amanhã volta a rotina. Hoje eu tô gravando pra vocês, é dia 8 de janeiro. A noite, a noite, a noite, a noite. Vai onyx, 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 onyx. Vai em cruze, em cruze. Vamo igual a se estar hoje em dia. Amém. Essa curvinha aqui de dentro ela só. Vocês tem as mania de ficar botando a mão nos bolsos pra ver se não perderam nada? Se vocês não tem, vocês vão ter o dia que você deixar cair alguma coisa no bolso. Eu já tinha antes de te deixar cair. Uma vez que caiu minha carteira, eu sempre fico olhando. Um minuto, um minuto, o cara tem que dar uma checada. Também se cair o cara não vê, vai só para garantir. Às vezes vai só pela rua no bolso e o cara consegue arrumar. Esse retrovisor é muito longe mano, não consigo ver quantos minutos de vídeo está. Vamos lá na frente. Vejo pra caralho. Por isso que eu sempre ando com ele fechado. 90% do XZ dentro do ZR tá fechado. é e 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 Esse é um dano comigo Já veio Tio Zoom, você leva esse carinho aí Marco velho Valeu PR, ele não é pulso Quero ver se eu lavo a moto, porque tô 15 dias na praia, né? Uma aresia, pá Chujeira, chujeira Não dá, né? Caramba, tá pulando uma pedra do caralho esses caminhões Vai, 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 vai Tio, vai Neto pro lado aí, pelo amor de Deus Tio Eu acho que está indo Tio Estamos chegando aqui no distrito de Aracuari, de Ritinga. Os caras se metem na nossa frente e não andam, parecem dar uma raiva. Ainda está freando, meu Deus do céu, mas é um animal, vai parar aqui na curva, meu amor de Cristo, que Jesus amigo. Vamos, Jota, vamos né? Vamos né? Vamos né? Vamos né? A lo que o lite muito se trece para aca daqui. o retai é em geral, o retai é 3 estrada de rampisca, não vejo tempo e aí e aí e aí e aí pois se empatou aqui agora é todo um nebarracar e aí 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 é isso aí rapazes vou deixar o vídeo por aqui acho que já deu mais de 10 minutos esse vídeo bateu 5.008 carinho não vi não falei pra vocês que ia bater 5.000 ouviu passou 8km eu nem vi fica doido tá focado aqui no trânsito nem reparei 5.009 agora acho que é o rapaziada acho que foi o vídeozão espero que vocês tenham gostado deixa o like e se inscreva no canal do irmão aí pra ajudar se eu não quero chegar ainda a escapar pela perda de lá vou chegar vou chegar acho que até sair esse vídeo eu já bati 7.000 vamos lá então se eu já bati vou chegar nos 8 é nóis rapaziada tamo junto fui